Não tens nenhum no campo Ele vai ter que ir Só não move Não é vida Não tens de entrar por trás dele Eu sei, estava só a ver Estava só a ver se o gajo Só quando ele disparar o Rocket Cap O Rocket Cap está fazendo a vida Ele está a ser cobrindo É que eu vou ter construções Eu vou ter aqui o Rocket Cap Parece que eu tinha de ir para o Dio chegar aqui e fazer um jogo pronto Eu tinha de ir para a minha guia Mas estava a ver a tempo ali Como é que acaba a apetar os Rocket Uhuuu Vai Está bom Foi bom Chegar com o pessoal do computador E aí E aí E aí